Fabrício 5080, o Paraibano estourado Ela me conheceu, ganhando o salário Mesmo assim, me chamou pra nunca honrar Até ontem à noite, eu fiz amor na rede Só tinha o amado, e as praias O Paraibano estourado Agora tamo comprando as coisas, fogão entre a nadeira Uma cama que eu comprei na OLX Tô feliz Nem mosca, Mago No meu colchão, não tá bom Agora ficou bom É TN Gravações Minuto da música Jonas Ela me conheceu, ganhando o salário Mesmo assim, me chamou pra nunca honrar Até ontem à noite, eu fiz amor na rede Só tinha o amado, e as paredes Tamo se juntando agora Tamo comprando as coisas, fogão em geladeira Uma cama que eu comprei na OLX Tô feliz Tô feliz Agora ficou bom Agora ficou bom Fazer amor Agora ficou bom Agora ficou bom Fazer amor No meu colchão da horta, amor Quem gostou faz barulho para nós Perdido na putaria Com várias bebezinhas Fazendo sacanagem louca Perdido na cachorrada Com as tramas geladas Não tô valendo nada E tô joga Tô balançando, balança É que balança esse foco, bebê Joga esse foco, neném Joga esse foco, bebê Joga esse foco, neném Joga esse foco, ai, ai, ai No putucinho do xandinho Vai fazer balançar No putucinho do xandinho Vai fazer balançar E ela pode, pode, pode Sentar e ela pode, pode, pode Minha nossa senhora Minha nossa senhora É pequeno, hein Minuto Um minuto que parece um dia Pente animações Dem, pedido na putaria Peleria Só pra ter sacanagem louca Perdido na cachorrada Não tô valendo nada Vem, 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 vem Belo balançando, balança Balança esse foco, então jogue esse foco bebê Jogue esse foco neném, jogue esse foco Jogue esse foco bebê, jogue esse foco neném, jogue esse foco Tocinho do Xandinho vai fazer balançar Tocinho do Xandinho vai fazer balançar E ela pode, pode, pode sentar, mas ela pode, pode, pode Orleans, eu vou medir o seu peso, e o peso que você der, eu vou tocar o balanço Balançando, balanço, balanço esse foco bebê, jogue esse foco neném Balança esse foco bebê, jogue esse foco neném, balanço, balanço, vai Eita porra, vai caralho FDN Alguém quer mais putaria? Rolê de cidade de interior Hoje nós não tá bom não, não é, só compõe a polícia Rádio 50 e 80, o Paraibano estourado E ralho grão, o sozão, isso filme pretão Ela saca a roceria, bate a bunda do chão Ralho grão, o sozão, isso filme pretão Ela nasca a roceria E dentro da ralho lux, ela movimenta no pit do tru de sol Pedro embaçando, ela roçando na pipela Hoje você tem isso O pão adorando, eu pego magro O pão adorando, tentando a ralho lux, ela O pit do tru de sol Pedro embaçando, eu O pão adorando, alagoçando a ela E ralho-cão, o sozão, que subiu-me preto Ela na carroceria, bate a bunda E ralho-cão, o sozão, subiu-me pretão Ela na carroceria, que subiu-me pretão Ela movimenta no vidro, tudz, tudz Vidro embaçando, ela roçando na pente O pau-dorano, o sozão, a jaquela Dentro da ralho-cão, ela movimenta no vidro, tudz Vidro embaçando, o pau-dorano Júlio Menina, se achando avião E-T-E-N-E-GRAVA-SOLO Quem quer mais putaria, dá um gritão J.S. Grave isso aí, meu filho O Dissedência Hoje a lua não saiu Sem você, nem o meu olhar se abriu Pra não ver tanta solidão Queria aquele beijo que você pegou Queria ao menos uma noite de amor Queria aquele beijo que você pegou Queria ao menos uma noite de amor É TN, jornadeira, minuto da busca Ára escorrendo Vem, tem nada a fazer A não ser te esperar Eu sei, nada nesse mundo irá Te fazer esquecer você O Dissedência Olha, queria aquele beijo que você pegou Queria ao menos uma noite de amor Queria aquele beijo que você pegou Queria ao menos uma noite de amor Para rir É TN, gravação Para rir Para rir Pensando bem, eu acho mesmo de você Pensando bem, quero dizer Que amo ter te conhecido E nada melhor que eu deixar você saber Pois é tão lindo esconder Um sentimento tão bonito Hoje mesmo vou te procurar Falar de mim Sei que nem chegou a imaginar Que eu pudesse te amar tanto assim Olha que eu sei Só que não sei mais e assim vai ser Sempre te contei sem ter dos meus Tô apaixonado por você Esse amor é... Errou! Diz assim ou dizer não Você tô teu amigo Não dá mais Odissedês Fabrício 5080 O Paraibano Estourado Foi no vazio Beira de estrada Eu não isquei lá na cachaça Foi ali Foi bem ali Que eu a conheci Odissedês Olhar e chamei pra nossa forró Vê se dá bichinha cheirosa e só Da mesa do lado a briga começou Do nada levando embora, meu amor Foi no risco Foi no risco Que uma gatinha massa Que se envolver comigo Não diz que era casar Sai correndo E leva bala E leva bala Foi no risco Foi no barzinho Beira de estrada Eu não isquei lá Foi ali Te conheci Odissedês Odissedês Olhar e chamei pra nossa forró Vê se dá bichinha cheirosa e só Da mesa do lado a briga começou Oi Foi no risco Foi no risco Foi no risco Não diz que era casar Sai correndo Com o dedo E leva bala Foi no risco Que uma gatinha Foi no risco Sai correndo Com o dedo E leva bala O bicho bruto É óbvio Maravilha EFN em gravações Alexandre Sopa Grava EFN Fim do Maia Irregulado O som do paredão Prepara que a noite tem bolão A vaquejada hoje vai selar Cachaça e mulher não vai faltar Cachaça, forró, mulher, dinheiro Curtindo o som do chão de vaqueiro Tô ganhando euro adotado em Amsterdã Hoje o forró só acaba depois da... Rodicidez Chama Irregulando o som do paredão É para que a noite tem bolão A vaquejada hoje vai selar Cachaça e mulher não vai faltar Cachaça, forró, mulher, dinheiro Curtindo o som do avião baqueiro Tô ganhando euro adotado em Amsterdã Hoje o forró só acaba depois da... Hoje o forró só acaba depois da... Cachaça, forró, mulher, dinheiro, dinheiro Pois é, quem gostou faz barulho puxando é avião, aê! Alvinos, Caprinos! Olha meu grande amigo, veja que confusão, tô pegando uma mulher, parece um avião, quando ela tá por perto, não sinto os pés no chão, tô ficando maluco, tô pegando um mulherão. Essa mulher gostosa, veja o que eu vou dizer, quando eu saio de casa, ela já quer saber, ligar no celular, tenho que responder, amigo eu revelo um segredo pra você. Pega no meu pé, pega no meu pé, pega no meu pé, mas eu amo essa mulher, pega no meu pé, não desgruda não, não sai do meu pé, mas eu quero esse avião. Pega no meu pé, pega no meu pé, pega no meu pé, mas eu amo essa mulher, pega no meu pé, não desgruda não, não sai do meu pé, mas eu quero esse avião. Olha meu grande amigo, veja que confusão Tô pegando uma mulher, parece um avião Quando ela tá por perto, não sinto os pés no chão Tô ficando maluco, tô pegando um mulherão Essa mulher é gostosa, veja o que eu vou dizer Quando eu saio de casa, ela já quer saber Liga no celular, tenho que responder Amigo, eu revelo um segredo pra você Pega no meu pé, pega no meu pé Pega no meu pé, mas eu amo essa mulher Pega no meu pé, não desgruda não Não sai do meu pé, mas eu quero esse avião Pega no meu pé, pega no meu pé Pega no meu pé, mas eu amo essa mulher Pega no meu pé, não desgruda não Não sai do meu pé, mas eu quero esse avião Né? Vai! Fala! É Tênis, na Sônia. Jonas Lira! Diz a verdade Me dê motivos Quem já sofreu ali, menino? Olha quem diz a verdade Seu coração foi tão covarde Me dê motivos pra ficar Antes que ser Hoje se desce E por que prometeu? E por que me iludir? Me chamando de amor A boca e você nunca senti Eu acreditei Eu também me entreguei pra ti Você me usou Eu também me entreguei pra ti Você me usou Olha quem diz, diz a verdade Uma vez Seu coração foi tão covarde Me dê motivos pra ficar Antes que seja Rodicedes Diretamente de União dos Palmares 192 anos de emancipação Marquinhos Júlio Menezes, meu patrão Vai União dos Palmares Tocam o trompete Filho de rapariga Rodicedes Rodicedes E hoje eu vou te dar E hoje eu vou te dar Gostosa toda delicinha Vai ser o dia E na que se Ela pede cobrindo a tapa na raba na hora que ela quer Toma, 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 toma Ela pede cobrindo a tapa na raba na hora que ela quer Atenção União, ganha avião zero aí Tocam o trompete, filho de rapariga Atenção União, ganha avião É, pê, 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 pê Toda pede na nova lida por amar Mas ela nem, ah, ah, ah E a filha é bandida e faz sacana Saiu pras amigas, só chega mais tarde Mais tarde Hoje eu vou te dar Gostosa É minha amiga ali, minha amiga ali, minha amiga Ela só quer sentar Vou te sentar Vai ter cobrindo a tapa na raba na hora que ela quer Toma, 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 toma Ela pede cobrindo a tapa na raba na hora que ela quer Quem, 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 quem Tocam o trompete, filho da puta Tem que respeitar Tem que respeitar Seja, pê, 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 pê Pão, tá bom Eu já deixei teu contato copiado Hoje eu saio, eu te apago da minha vida Eu já deixei meu quarto arrumado E pelo visto de madrugada Eu quero ouvir o quê? Então vai! Tu vai perder! Eu vou beber pra te esquecer Pode apostar que eu te tacar, lá não me ver Chega a mião, eu quero ouvir Tu vai beber, mas depois vai voltar pro meu colinho Tu vai beber, mas depois vai voltar pro meu colinho Quem quer ir lá pra casa hoje? Dá pra gatinho Tu vai beber, mas depois vai voltar pro meu colinho Tu vai beber, mas depois vai voltar pro meu colinho Já deixei teu contato copiado Hoje eu saio, eu te apago da minha vida E eu já deixei meu quarto arrumado E pelo visto de madrugada Vai te visitar Eu vou beber pra te esquecer Pode apostar que hoje eu vou beber, pode apostar que hoje da cama não me ver Rodicedes Rodicedes Tu vai beber, mas depois vai voltar pro meu colinho Tu vai beber, mas depois vai voltar pro meu colinho Embriagada Passa na tua casa J.S. Te entendo, te entendo Tu vai beber, cara Ai, Xandinho Tu vai beber, mas depois vai voltar pro meu colinho Seu cabião Embriagada Passa lá em casa Se arrepender, nem gostosinho Tô vai beber, mas depois vai voltar Tô vai beber, mas depois vai voltar Seixão de avião, diretamente de união É TN que tá falando tudo E não vai ficar no coração Grande avião É o meu nome Eu não vou passar na tua casa, tu sabe né Pode apostar Quem já sofreu por amor faz barulho pro comandante Vem se apaixonar Com o becavão É Sandra de mim E eu te esperarei E sentaremos juntos frente ao mar E de bondada vamos caminhar Mesmo que passe toda a minha vida Eu te esperarei E nos teus olhos ainda existe amor E nos teus olhos que eu voltarei Mesmo que passe toda a minha vida eu te esperarei Sem me dar conta eu regresso e paro e penso E eu confesso Espero que perdão esteja em sua mente Por isso eu rezo Eu sou sincera Eu te prometo Não me olha Depois que eu abri esta porta Aí te digo Se for não volta De sete de setembro A tua amiga me ligou Me dizendo Que você tava morando perto dela E eu confesso Que eu só queria te ver Vim ficar com você Pra te dizer Pra te dizer Que eu te esperarei E sentaremos juntos frente ao mar E de bondada vamos caminhar Mesmo que passe toda a minha vida Eu te esperarei E nos teus olhos ainda existe amor E nos teus olhos que eu voltarei Mesmo que passe toda a minha vida Eu te esperarei Mesmo que passe toda a minha vida Eu te espero